Fala pessoal, tudo bem? Julián mais uma vez. Estou aqui hoje com essa Scania P340 2011. Lindo caminhão. Mostrando pra vocês, vou contando um pouquinho mais a história dele. Seis pneus, seis não, desculpa. Todos os pneus Michelin. Rod de alumínio. Tanque de alumínio grande. Muito boa qualidade. Pessoal, esse caminhão tem uma história. Esse caminhão só teve dois motoristas. O segundo motorista do caminhão foi o dono do caminhão. Praticamente 80% da vida o caminhão foi o motorista que era dono dele. Aí esse caminhão, ele teve uma batidinha, bateu atrás do outro caminhão e teve que trocar a cabine. Foi feito dentro da... tá limbado. Tudo certinho, teve que trocar a cabine. Mas foi muito bem feitinho. Não ficou nada no documento, DRS, nada. Parte de motor. O motorista trocou o brunzinamento com... parece que 700 e poucos mil quilômetros. E com um milhão de novo. Meio exagero, mas... ele preferiu pecar por excesso. O caminhão tá com um milhão e um pouquinho. Vou mostrar pra vocês ali dentro. Com um ar condicionado. Motor funcionando redondinho. Todas as revisões de troca de óleo desse caminhão foram feitas na Espanha mesmo. Ar condicionado gelando. E aí... O quilometragem de caminhão é essa. Um milhão e cento e sessenta e quatro milhão. entregamos motor aberto motor caixa diferencial aberto se tiver alguma coisa quebrada a gente troca é isso aí pessoal se gostou do caminhão dá um gostei aí compartilha com o pessoal se inscreve no canal para sempre estar recebendo outros vídeos aí beleza até a próxima